Pois é, Branquinha, a história é bastante complexa, porque esse influenciador digital, ele também dá aulas aí de pilotagem defensiva, em motos, moto-velocidade. Ele teria alegado, inclusive mandou nota aqui para a produção da TV Record Goiás, falando que aquilo ali foi apenas um vídeo para marketing digital, para divulgar, para fazer uma autopromoção do trabalho dele nas redes sociais, mas que não foi produzido por ele, não era ele quem estava nessas imagens, porque as imagens, elas são bastante controversas. Dá para ver que seria uma rodovia num perímetro urbano, com presença ali de prédios, e aí sim, seria uma infração gravíssima dentro da cidade, conforme informou também a superintendência aí de mobilidade municipal. E a gente está aqui agora também com o especialista, o professor Marcos Routem, boa noite professor, para poder falar disso. Independente, né, a gente, vou só reforçar mais um pouquinho essa nota, onde o advogado desse influenciador disse que ele nunca vai aí incentivar que essas regras de trânsito sejam descumpridas, ele se colocar à disposição para esclarecimento, tanto da DICT também, como quem precisar, e até já teria retirado esse vídeo, que essa não teria sido a intenção, e ele lamenta, pede desculpas se gerou tanta controvérsia. Agora, voltando ao professor, me desculpa professor, vamos falar, não pode esse excesso de velocidade em lugar algum de rodovia? Não pode, para você fazer uma filmagem, você tem que pedir autorização, tem que ter aquela equipe de segurança, fechar o local, tudo isso. Agora, o importante é que todo mundo veja, ele está dizendo que ele não fez aquilo, que aquilo pode ser até uma montagem. Ninguém tem a chance, ah, aquele cara fez isso, eu vou fazer também. A gente vê tantas coisas erradas que as pessoas fazem, e é montagem, é jogo de cena, fazer aquilo que ele fez ali, qualquer pessoa normal que fizer, a chance de morrer é 99%. Então, entender que isso, aquilo ali foi uma montagem, possivelmente, uma propaganda, então não acredite naquilo e não sejam influenciados. O grande problema é o que é, as pessoas se influenciando por isso, a ver fazendo aquilo e outras coisas também, a ver fazendo aquilo, acho que pode, não pode, isso é absurdo. Foi importante a questão ter sido levantada justamente para ele ter a oportunidade disso, né, de lamentar que fez algo que foi tão mal interpretado, não deve estar fazendo isso. É, a pessoa que tem um poder de influenciar as pessoas, sempre tem que pensar naquilo que vai falar. Nós, professores, temos essa preocupação, que a gente tem que influenciar nos nossos alunos. Então, a gente tem que procurar medir o que vai falar. Agora, as pessoas também têm que começar a entender, não se iludir por esses vídeos, né. Os vídeos hoje, as pessoas que aparecem nos dias, nem são mais aquelas, porque é cheio de filtro. Então, entenda assim, aquilo tudo é uma montagem, não é na realidade. Se for fazer na rua, a gente vê tantos acidentes e quando morre, não sobra nada. Isso que eu ia perguntar para o senhor, né, a consequência de um excesso de velocidade de tamanho é a pior. Dificilmente a pessoa vai ser reconhecida, dificilmente vai ser reconhecida, porque o impacto é muito grande, o corpo humano não aguenta. A gente, se tiver um acidente a 40, é uma coisa, a 120, 160, é aquela história. Não vai ser nem reconhecido para as pessoas que gostam dele. Ok, então, muito obrigada. Fica o recado aí que o senhor deixou, né, Branquinho? É, infelizmente, foi uma ideia infeliz dele de postar algo para chamar atenção, acabou tendo aí o efeito contrário, acabou gerando essa polêmica. Mas é importante que tenha esse espaço, né, para falar, olha, gente, está errado, não pode, você pode colocar tanto a sua vida como a de terceiros. Um outro carro na rodovia, uma outra moto, então, vamos andar na linha, né, além de tudo, preservar a vida em primeiro lugar. É, justamente, né, a nossa e de quem também, porque o trânsito não é só a gente sozinho. Muito obrigado, Mônico, obrigado para vocês.